Uma foto postada por uma mulher próxima à PRF de Paracatu, que circulou nas redes sociais durante o fim de semana, deu o que falar e resultou numa abordagem policial. Vamos a mais informações. De acordo com informações, a mulher tirou a foto, postou nas redes sociais e logo a imagem viralizou nas redes sociais da cidade. Na foto, ela segurava uma garrafa de cerveja enquanto dirigia. Diante de repercussão, a Polícia Rodoviária Federal identificou o veículo, foi atrás e identificou também a motorista. Foram lavrados autos de infração de trânsito, incluindo infração gravíssima por dirigir alcoolizada, que prevê multa e suspensão de dirigir por 12 meses. A nossa reportagem não mostrou a foto, mas a foto que estava circulando no Instagram da moça, inclusive Melhores Amigos, tratava-se dela tomando uma cerveja, uma garrafinha de uma marca famosa. E aí essa foto circulou e foi parar nas mãos da Polícia Rodoviária Federal. Infelizmente, as pessoas ousam brincar com a lei e ela teve um resultado bem negativo com a atitude que tomou.